Olá, eu sou o Madson Barreta, este é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e eu quero te dar as boas-vindas a esta aula, onde a gente vai responder a pergunta do Vitor Gomes da Silva, que também pode ser uma dúvida que você tenha aí. E o Vitor falou o seguinte, olá Madson, primeiramente, parabéns pelos vídeos e pelas dicas para o estudo da Libras, sou iniciante e tenho literalmente devorado este canal. Muito obrigado, Vitor, muito legal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Eu adquiri o livro de vocês há poucos dias atrás, no entanto, conversando com alguns intérpretes de Libras e vendo outros vídeos aqui no YouTube, percebi que algumas pessoas não indicam o aprendizado prático da Libras juntamente com a parte gramatical. Dizem alguns, ele enfatizou alguns aqui, dizem alguns que primeiramente é necessário focar no que mais usamos, isto é, a sinalização, para só depois, com alguma fluência, partir para a parte gramatical. O que você me diz sobre isso? Vitor, muito obrigado pela sua pergunta. Embora eu já tenha dado alguma resposta lá por inscrito para você, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque eu percebo que essa é uma dificuldade, uma dúvida que muita, muita, muita gente enfrenta e é uma dúvida que particularmente eu enfrentei lá atrás também, naquela época, não tinha quem me orientasse a respeito disso. E essa pergunta me chamou a atenção porque, semana passada, eu estava participando de um curso intensivo de 8 até as 10 da noite, de segunda até a sexta, eu estava estudando o grego e também o Novo Testamento, no caso, o grego popular, o grego poinê, utilizado no período helenístico, foi o grego utilizado para a escrita do Novo Testamento. E, assistindo as aulas do professor Brian Kiburka, eu percebi algumas coisas muito interessantes na língua grega, e isso traz algumas lições para a gente com relação a Libras também. E ele demonstrou de várias e várias formas ali que muitos dicionários, ao explicarem o significado de determinado vocábulo no grego, eles simplesmente transmitem a essência. Por exemplo, verbos que indicam um tipo de movimento. Aí, no grego, você vai usar uma preposição indicando que esse movimento é para cima. E aí, você vai traduzir em português, se eu não me engano, é anabaino a palavra. O verbo é anabaino ou catabaino. Anabaino é levantar. Só que a ênfase aí é de que é um movimento para cima. Ok, mas levantar é para cima. E catabaino é um movimento de descer. Por quê? Porque é um movimento para baixo. Então, baino dá essa ideia de movimento, de direção em que você está indo. E aná é uma preposição no grego que significa para cima. E catá é uma preposição no grego que significa para baixo. Mas o que isso tem a ver com a Libras? Só tem como você saber o uso correto desses vocábulos aí no grego se você tiver estudado a morfologia, em alguns casos até a fonética e fonologia da língua grega. Inclusive, tem determinados vocábulos. Se você tiver entendido de onde é que a língua grega veio, no caso da matriz indo-europeia, você vai conseguir entender com muito mais facilidade. A mesma coisa se aplica a Libras. Tem muitos conceitos que é fundamental que um aprendiz de Libras como você conheça. Só que só tem como você conhecer se você partir para o nível fonético, fonológico e morfológico da língua. E só tem como fazer isso se você estiver estudando aspectos linguísticos gramaticais da Libras. Agora, é interessante o seguinte, claro, eu concordo plenamente com seus amigos no que diz respeito aqui. Para você estar aprendendo a Libras, é melhor que você se foque na aquisição de vocabulário, no uso desse vocabulário, no uso prático da língua, para depois você estudar a sintaxe, ou seja, a gramática da língua. Como que se estrutura uma frase? Porque você vai receber, você vai captar isso na prática, para então você estudar esse aspecto micro da língua, esses detalhes da língua, como ela está estruturada. Particularmente, foi assim também que eu fiz no grego. Estudei grego por mais ou menos um mês, um mês e meio, na prática, lendo os textos bíblicos em grego, refletindo sobre as palavras, buscando um dicionário, estudando dessa maneira. Claro, com outras técnicas também que eu utilizo para estudar qualquer outra língua, qualquer outro conhecimento. São técnicas que eu ensino para os meus alunos do curso Sete Passos para Fluência na Libras. E, ao utilizar esse método, depois, facilmente eu poderia, então, refletir mais sobre a sintaxe, a morfologia, a fonética e a fonologia da língua grega. A mesma coisa funciona com relação a Libras. Então, a dica prática que eu dou para você é o seguinte. O livro que você estava se referindo, que é esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui, esse livro aqui, escrita de sinais e mistérios, que é o livro meu de Raquel, o objetivo dele não é te ensinar a gramática da Libras, ok? O objetivo dele também não é estudar fonética e fonologia e morfologia. A gente não entra em todos os detalhes possíveis sobre essas estruturas linguísticas. No entanto, ao decorrer do livro, como, por exemplo, logo aqui no começo, você vai perceber que, para você estudar as configurações de mão, que você vê aqui, o que você está estudando é fonética e fonologia da Libras. Ou seja, quais são as unidades mínimas, quais são os parâmetros fonológicos que compõem determinado sinal. Só que o livro não é maçante nesse sentido. Você vai estudar isso de forma natural, com foco na escrita. E, claro, aqui você vai adquirir o total de 875 vocábulos da Libras. Isso mesmo, 875 sinais da Libras. É muita coisa. Tem pesquisadores que afirmam que, com apenas 2 mil vocábulos de qualquer língua que seja, você já consegue se comunicar, tendo a comunicação básica. Então, aqui você já tem quase a metade desses vocábulos. Agora, é interessante que, à medida que você vai avançando no livro, a gente vai falar mais sobre fonética, sobre fonologia, com foco na escrita da língua de sinais. E, por fim, quando você chegar aqui na frente, você já vai ter textos na escrita de sinais. E, em muitos momentos, a gente vai dizer, então, para você como é que funcionam os textos, como que eles estão estruturados, por que determinados sinais você vai escrever à direita, outros à esquerda, e assim por diante. E, ao fazer isso, você vai perceber, sim, muitos aspectos da sintaxe da Libras, aspectos dêíticos da Libras, ou seja, relacionados à apontação, ao uso do espaço de sinalização. E, olha, você não tem noção o quanto isso pode te ajudar no seu aprendizado da Libras. Matos, mas você não acabou de falar que não é bom estudar a gramática junto com a língua? Sim. Ao estudar o Libras, eu posso afirmar que você está estudando a gramática. Você está adquirindo ela junto com o uso da língua, percebe? Você está adquirindo a escrita de sinais junto com o uso dos grafemas, junto com o uso das configurações de mão, dos espaços de sinalização, e assim por diante. E, claro, quando você estuda dessa maneira, além de você fixar o aprendizado muito mais rápido, porque você está tendo ali algo para você escrever, para você reter esse conhecimento, você pode fazer suas anotações de qualquer outro sinal da Libras que você estiver estudando, você vai estar fixando muito também da gramática e da linguística da Libras. E, claro, depois, se você quiser se aprofundar nessas áreas, aqui no próprio livro tem várias referências bibliográficas que você pode utilizar para que você possa se inteirar mais desse tipo de conhecimento. Ok? Espero que eu tenha respondido a pergunta sua, Vitor, e que tenha ficado claro para você e para os outros aí também que têm assistido esse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês também a grande alegria que eu estou com o avanço, com o crescimento do nosso canal aqui. Nós já passamos os 3 mil fãs, 3.100, 3.149 a última vez que eu olhei, e isso é por sua causa. Se você está aqui comigo, se você já se inscreveu no canal, parabéns para você. E eu quero dizer também que quem não se inscreveu corre o risco de ficar de fora de várias coisas que eu estou preparando. Essa semana mesmo, em algum dia, em algum horário, surpresa, eu vou fazer uma live aqui no nosso canal do YouTube. E essa live tem alguns temas bem interessantes que algumas pessoas têm perguntado, eu vou responder ao vivo as suas perguntas. E para você participar dessa live, que é gratuita, basta você se inscrever aqui no canal. Você tem que clicar também lá naquele sininho para que você receba as notificações. E quando a gente for começar a nossa live, você vai receber as notificações no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e você vai poder então interagir diretamente comigo ao vivo. Ok? E para além disso, você já sabe, deixe seu comentário aqui abaixo. Esses dias que eu estava lá nesse curso, eu não consegui gravar vídeos como eu pretendia fazer. O curso realmente foi intenso. Eu nunca estudei tantas horas por dia, foram quase 14 horas de estudo diários. Mas eu aprendi muita coisa legal sobre a língua grega, sobre a língua portuguesa. E como vocês viram aqui, eu estou migrando então esse conhecimento, adaptando eles aqui para Libras, para que você tenha uma experiência ainda mais aprofundada com essa língua. Ok? Ah, lembrando o seguinte, tem muita gente que me pergunta também sobre o Livros em Jogo, e também me perguntam sobre aulas e cursos que a gente tem. Vou deixar um link aqui abaixo, é o link do site www.librasescrita.com.br. É o site do nosso instituto. Você entrando lá, tem um link logo aqui abaixo, aqui acima, você entrando lá, você vai ver vários conteúdos lá de aulas, de cursos, enfim, você achar que tem algum conteúdo ali que é legal para você estudar, tem inclusive um mini curso lá só sobre sintaxe da Libras, a estrutura gramatical da Libras, classificadores, enfim, tem muita coisa legal lá, e eu acredito que esses cursos e aulas podem ajudar você aí no seu aprendizado. E o Libras em Jogo também já está à venda lá, lembrando que ele é de edição limitada. Ok? Então, eu sou o Márcio Marreto, esse é o meu sinal, e eu te vejo em nossa próxima aula.